Olá, galera! Hoje eu vou limpar essa cozinha que tá um caos. Olha quanta louça suja tem aqui. E o chão também tá imundo. Ó, cheio de sujeira. Foi um dia, gente. Um dia sem limpar aqui. E essa louça aqui foi de ontem, né? De dos namorados, né? Ontem eu tava cansada, então não quis lavar a louça ontem. Vou lavar hoje, tá? No dia seguinte. Ó, olha só. Fogão, cheio de coisa em cima. Tem muito prato. Tem aqui, ó. Colher. Até o pano de prato tá cheio de formiga, ó. Então, os copos. Então eu vou limpar tudo aqui, né? Essa louça. E depois o chão. Primeiro eu vou começar guardando essa louça aqui que tá limpa, mas é bem pouquinho, tá vendo? Ó, só tem pouquinho limpa. A maioria é sujo mesmo. Ó, só tem pouquinho limpa. Ó, só tem pouquinho. Ó. 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 Amém. 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 muito grande, vou ocupar espaço aqui. E eu vou botar ela no fogo pra esquentar. Que é pra ela ficar bem seca, porque eu não posso guardar ela assim, meio molhada, senão pode enferrujar, né? Então eu deixo ela aqui no fogo até ela estiver bem sequinha. É rapidinho, só uns 4 minutos. Fica até menos 4 minutos. Uns 2 ou 3. Esse lenço aqui, ele vem com álcool da CIF. Vou limpar esses jogo americano aqui. Vou desligar já. Tchau. 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 Então eu te derriguei, ó, tá vendo? Não liga. Então... Então... Eu vou deixar a louça secar ali no escorredor pra depois eu guardar, né? Daqui a pouco. Por enquanto agora eu vou limpar o chão, ó. Que é o tempo que a louça seca. E se depois que eu for guardar tiver alguma coisa molhada ainda, aí sim eu seco poupando. Tinha que ter um rodo, né? Se tivesse rodo, eu jogava água no chão e puxava com o rodo. Tchau. 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 Então foi isso galera, eu guardei aqui ó, eu até gravei pra vocês, só que agora eu não tô achando mais o vídeo, agora eu fui editar e não tô achando o vídeo de eu guardando as coisas, então vou mostrar aqui pra vocês o resultado, ó. Então foi isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e um beijão. Tchau, tchau.